E a Anitta com suspeita de câncer? Pelo menos é o que dizem as reportagens. Podemos ver aqui, segundo reportagem da CNN Brasil, que diz Anitta revela suspeita de câncer e busca por cura espiritual no Japão. Situação aconteceu no final de 2022, quando viajou para a Ásia, com Lexa e Gabi Lopes. Aí a reportagem fala mais, a que pede pano, diz o seguinte Anitta revelou que passou por um período difícil no final de 2022. Em entrevista à rádio americana KTU, de Nova Iorque, na última quinta-feira, 29, a cantora contou que teve uma suspeita de câncer de pele e contrariou ordens médicas. Segundo a dona do hit Funk Rave, seus exames não estavam bons e ela iria fazer uma série de exames para confirmar se realmente era câncer ou não. Entretanto, Anitta escolheu tirar férias de um mês e viajar para o Japão, antes de confirmar a situação. Abre aspas. Comecei a marcar férias com meus amigos, chamei minhas agências de viagens e eu disse, então tudo bem, se é câncer, então não preciso ficar preso aqui no hospital, não quero fazer o exame agora, vou tirar um mês de férias e depois volto e faço. O médico falou não e eu disse sim, contou ela. A artista brasileira ainda revelou que procurou um curandeiro durante seu tempo no país asiático e que quando voltou para o Brasil e fez os exames não estava com câncer algum e logo começou a melhorar. Abre aspas. Tirei férias e fui para o Japão e encontrei um curandeiro. Isso é uma coisa espiritual, pois quando voltei e fui fazer os exames não tinha câncer e comecei a melhorar. Foi uma história maluca. Eu tenho histórias malucas de coisas que acontecem na minha vida. Fecha aspas. Disse a cantora. Cantora? Que cantora? Ela não canta nada. É verdade, pé de pano. Aí tem aqui um trecho aqui do Twitter que fala Anitta disse que faria exames para saber se estava com câncer de pele depois de viagem ao Japão quando retornou deu negativo. E aqui também na continuação tem fotos dela no Japão. Ela estava ali no, se eu não me engano, aqui no Universal Studios. É isso mesmo, Universal Studios do Japão, na parte do mundo da Nintendo. Então ela foi para o Japão no mundo da Nintendo, a Super Nintendo World. Está aqui as fotos. E ela estava de Mario e tem o Luigi e daí por diante. Aí tem outras fotos aqui no Japão, onde ela postou aqui fotos na Terra do Sol Nascente. Eu já estive na Terra do Sol Nascente, pessoal. É muito bonito o país. É muito bonito realmente a cultura do Japão. Então tem essas fotos aí. Que bom que a saúde dela está boa. Ah, eu também penso igual, pé de pano. Eu não sou fã das músicas da Anitta, né? Mas se a saúde dela está boa, isso é muito importante. Desejo saúde para todos. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber. Curta, comente e compartilhe este vídeo para mais e mais pessoas ficarem sabendo. Sugestões de vídeos, pessoal, vocês podem mandar aqui nos comentários ou também nas redes sociais. Pode mandar aqui no meu direct, né? No Instagram, arroba leotiravlog ou também sugestões no Instagram do Pé de Pano. O Pé de Pano tem um Instagram com 144 mil seguidores. Patinha de pano. Vocês podem mandar directs para ele aqui. E aí a gente vai poder ver temas e também citar o nome de vocês que citou, que sugeriu o vídeo, né? No nosso vídeo. Muito obrigado! Sim, muito obrigado! Valeu, pessoal! Acabou!